Eu vivo sempre no mundo da lua Foi diretamente do mundo da lua da dupla de palhaços Espirro e Fiel que centenas de crianças brindaram a chegada do Praças da Cultura Penha, na Zona Leste de São Paulo. O Palhaço Espirro ressaltou a importância do evento como forma de propagar a cultura de graça. Maravilhoso, foi maravilhoso, adorei. Eu tinha feito esse trabalho da Praças da Cultura. Estou aí, a criança está carente disso aí, totalmente de graça. Ele também está em gracíça, a vontade das famílias, muitas vezes fico feliz. E claro, não poderia faltar mais um momento de descontração. Fiel, fala para eles que você veio também convidado. E eu vim como convidado. Fala para eles que você veio convidado aí, que eu convidei você. Fábio, fala para eles que você veio. Para! O Hip Hop, com sua energia e ritmos, trouxe coreografias que contagiaram o público. Para finalizar o evento, o grande destaque foi o tambor de crioula. São danças e histórias que remetem às raízes afro-brasileiras. Uma verdadeira viagem ao tempo, onde tradição e cultura se encontram. O Praças da Cultura segue por diversos distritos da cidade de São Paulo. Acompanhe a agenda de shows no Instagram, arroba Global Atitude e arroba Praças da Cultura.